Olá, este é o vídeo para falar do final do Conde Claus na novela Chocolate com Pimenta. Conde Claus perde a sua Celina, sua cabritinha, né? Que Guilherme consegue anular finalmente o casamento deles. Então, Conde Claus se casa com a Matilde e ela exige joias dele. Ela está sempre coberta de joias e ela está sempre exigindo que ele lhe dê novas e novas joias. Então, o banqueiro, que é mão de vaca novela inteira, acaba gastando horrores de dinheiro para cobrir Matilde de joias. E esse foi o final do Conde Claus. Espero que tenham gostado. E comentem aí nos comentários o que vocês acharam do final do Conde Claus. Ele mereceu esse final? O que vocês acharam? Ou teria que ser outro? Comentem aí. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Obrigada. Fiquem com Deus.